As picapes semi-novas foram os carros mais valorizados no ano passado. A Pietra Strada e a Nissan Frontier tiveram dois modelos cada, entre os dez melhores, confiram! Segundo pesquisa realizada pela Mobi Auto, as picapes semi-novas modelo 2021 foram as campeãs de valorização no ano passado. Recém-adquiridas era o quilômetro pelos compradores durante o ano, as que foram logo colocadas à venda no mercado despontaram como opção a fim de suprir a ausência de unidades novas. O resultado disso é que elas valorizaram muito acima da média do mercado, que foi de 23,5%, com sete desses modelos, entre as dez que mais subiram percentualmente suas cotações. A campeã de valorização foi a Fiat Strada Freedom 1.3 Cabine Simples, com 37,72% de alta, quando comparados os preços de dezembro de 2020 ao mesmo mês de 2021. A segunda mais valorizada do mercado foi a Nissan Frontier 2.3 TD, com 37,59%, quase o mesmo percentual da Estrada Freedom, a campeã e da Estrada Endurance 1.4 CS, que ficou na terceira colocação, com 37,41%. A Chevrolet S10 Cabine Dupla 2.8 CTDI ficou na quarta colocação das picapes mais valorizadas do mercado brasileiro em 2021, com 36,9%. Fechando o bloco dos dez carros semi-novos mais valorizados de 2021, ficaram as picapes Toro Endurance 1.0 AT6 em quinto lugar, seguido da Ranger Cabine Dupla Limited 3.2 e a Nissan Frontier 2.3 CD, respectivamente em sexto e sétimo lugares. Dentre os outros modelos na lista dos dez mais valorizados, o Renault Creed Life 1.0 ficou na quarta colocação no geral, seguido pelo Volkswagen T-Cross em sétimo e o Hyundai HB20 1.0 Sense em oitavo lugar. A Mobi Auto selecionou 131 veículos de sua relação dos mais procurados pelos consumidores. Como houve falta de modelos zero quilômetro, os compradores migraram para os semi-novos. Para a Mobi Auto, há algumas justificativas que explicam esse desempenho das picapes, começando pelo crescimento pífio do mercado nacional de automóveis zero quilômetro em 2021, de apenas 3%. Para a empresa, a falta de semicondutores restringiu a produção de modelos básicos, já que as montadoras deram preferência a fabricar carros de maior valor agregado. A Mobi Auto também destacou que os reajustes de preços dos carros novos acima da inflação, alta de desemprego, queda do poder aquisitivo do consumidor, além do distanciamento social imposto pela pandemia, ajudaram a explicar esse crescimento irrisório do mercado.